Tem um cavalo chamado Prêmio do Bender, mas minha memória diz que ele morreu durante a corrida. Não pode ser verdade! E bem, bem, bem atrás vem o Prêmio de Bender! Trota! Ô, chefe, parece que tem um robô matando cavalos bem ali. Ah, pelo amor de Deus, Lou! Não pode me deixar curtir meu dia de folga! Então por que está usando sua farda? Porque é a única roupa que cabe em mim. Satisfeito? Satisfeito?